Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês, eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje é dia 4 de janeiro de 2020, na descrição do vídeo você encontra o link desta matéria, você que curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, quer nos apoiar, nos dar uma forcinha, nos ajudar, na descrição do vídeo você encontra a conta bancária, qualquer valor, quem puder é claro gente. Vamos à matéria? Vejam só, vamos voltar à polêmica do atentado do Porta dos Fundos, o cara que fez esse atentado, ele vai pedir asilo na Rússia, muito interessante isso, tem outras coisinhas que a gente vai comentar depois da matéria aqui, que eu achei bem, até umas narrativas novas que estão aí. Bom, se inscreve, comenta, compartilha aqui, like maroto, aperta o sininho das notificações, não esquece, nossa campanha para registrar o Partido Aliança pelo Brasil, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para www.aliancapelobrasil.com.br Lá você preenche todo o formulário, imprime a ficha, no cartório de notas você corre rapidão lá, aí você assina reconhecendo sua firma no cartório, depois você vai lá no cartório eleitoral ou nos correios e despacha. Gente, quero agradecer o Anderson, tá colocando aí um monte desses links aí, né, beleza? Vambora. Gente, é o seguinte, vamos falar aqui do, da questão do Porta dos Fundos, ó, vamos lá. Procurado por ataque ao Porta dos Fundos, confessa crime e pedirá asilo à Rússia. Apontado pela polícia como um dos autores do atentado à sede do Porta dos Fundos, Eduardo Fauzi, Richard Serquise, 41 anos, assumiu a autoria do ataque e afirmou que pretende pedir asilo na Rússia, para onde viajou um dia antes da tentativa de sua prisão, no dia 31 de dezembro. Em entrevista ao Projeto Colabora, ele diz que o ataque não teve motivação política e que a reivindicação da autoria por um comando de insurgência popular da grande família integralista brasileira foi uma estratégia de marketing, abusada de elementos de pastiche. Não sei o que é isso, mas tudo bem. Aí, aqui tem a foto do cara, tal, tal. Fauzi foi identificado pela polícia por meio de imagens de câmeras de segurança, em que ele aparece desembarcando de um dos veículos usados pelos criminosos em Botafogo, bairro vizinho a Umaitá, onde fica a sede da produtora. O grupo jogou dois coquetéis Molotov na entrada da sede da produtora, na véspera do Natal. O fogo foi apagado por um segurança e ninguém ficou ferido. O ataque foi uma retalhação à presença de um Jesus gay no especial de Natal do Porta dos Fundos. Na entrevista, Fauzi minimizou o ataque dizendo que um foguinho de merda num aparelho de vidro é uma ofensa menor do que a violência simbólica promovida pelo especial. Ele defendeu, ainda que se as autoridades são coniventes, não resta outra forma do que responder com as próprias mãos. E aí, encerra aqui a matéria. Gente, vê só que interessante toda essa situação aqui. Vocês viram que estão tentando ligar ele de novo ao governo, né? Tem uma narrativa aí. Inclusive, eu achei muito interessante um vídeo que ele postou. E, na boa, gente, ninguém é obrigado a concordar comigo, não. Então, né, graças a Deus eu não fui doutrinado pela esquerda na época da escola, então eu tenho os meus pensamentos e posso acioná-los como achar bem. Ele gravou um vídeo, né, falando do Lula, metendo sarrafo no Lula e no Guilherme Boulos. E o Guilherme Boulos respondeu lá dizendo que ser atacado por um... Chamou o cara de extrema... de extrema... né, extrema-direita, né? Dizer que ser atacado por alguém de extrema-direita covarde é um elogio. Primeiro que o cara não é de extrema-direita. Tá? Vamos deixar bem claro que... Essa é a narrativa que o Guilherme Boulos usa. Agora, se esse cara aqui, vamos supor, é de extrema-direita, o Boulos, o Boulos, Boulas, 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 enfim, é de extrema-esquerda. Se esse cara explode, o Boulas, o Boulos, é esse, não é mesmo? Invade. Toma. Surrupia. Parte pra cima. Se for pra gente analisar nesse ângulo do Guilherme Boulos, né? Só que você não vê ninguém da direita praticando nenhum ato de violência. Esse cara aqui praticou um ato isolado lá com Porta dos Fundos. Não tem nada a ver. E aí que eu acho engraçado, porque o cara fazia parte do PSL, né? Inclusive, já estão desligando ele do PSL. Tentaram fazer uma narrativa ligando ele ao governo. Bolsonaro não deu certo, porque o cara tá lá desde 2001. O Bolsonaro entrou no PSL agora, em 2018, 17, 18. Então, não teve nem como fazer a narrativa. Não deu. Não cola, não pega. Aí, a parte que eu achei interessante é o seguinte. É justamente, primeiro, o cara usa um equipamento dos Black Blocks. Certo? Quando você pega as manifestações de esquerda, você sempre encontra Black Blocks dentro delas e sempre encontra coquetéis Molotovs. Você não encontra isso na direita de jeito nenhum. Tivemos tentativa de infiltração dentro das manifestações da direita dessa turma que foram pelas próprias, pelos próprios manifestantes foram ressachados. Tiraram eles. Então, já mostra que não fazem parte. Mas sempre estão. Tem até aquele caso do esquerdista lá, quando o Michel Temer fez um negócio lá, que deu um pau danado, da esquerda todos apetazaiados, os militantes da esquerda mobilizaram-se e foram lá meter pedra no Congresso Federal. Um xaropinho pegou lá um coquetel Molotov, levantou a mão, foi jogar, não deu tempo, mas estourou a mão. Então, a gente vê, primeiro, o ponto. O que eu achei interessante é que o equipamento utilizado é o material que a gente vê muito, sempre, dentro das manifestações da esquerda. Outro ponto que eu achei interessante foi um vídeo da Sininho, quando esse mesmo cara foi preso por uma ação também desse tipo lá atrás, essa tal de Sininho lá, pedindo, falando até na greve de fome de alguns companheiros. Será que eles fizeram greve de fome mesmo, gente? Fizeram um regimezinho? Não sei. Enfim. E aí, pra soltar esse cara que esse cara aqui tava preso. Aí você fala, mas o que tem a ver, Goli? Aonde é que os Black Blocs costumam aparecer com o maior apoio? nas manifestações da esquerda. Quando eles apareceram nas manifestações da direita, o próprio pessoal da direita, ó, empurrou ele pra... Tiraram eles. Quando eles aparecem nas manifestações da esquerda, a esquerda não faz nada. Conivente com as ações, com a destruição. Nós vimos isso muito no impeachment da Dilma, nas manifestações esquerdistas, eles atacando, distribuindo patrimônio público, aquela coisa toda. Bom, então eu achei interessante isso. Aí, eu achei legal o vídeo, que esse vídeo, gente, sabe, parece um combinado, um mal combinado. O cara, vem num momento em que todo mundo tá ligando ele à esquerda, aí esse cara faz um vídeo logo contra quem? Guilherme Boulos e o Lula. É o meu ponto de vista, não precisa ser o C, eu achei muito forçado esse vídeo, eu achei uma coisa assim, não colou. É igual o Lula dentro da prisão na entrevista dizendo que o Bolsonaro foi eleger, a Globo elegeu o Bolsonaro. Não bate a fala com os fatos. Você tá conseguindo compreender o meu raciocínio? Eu sou péssimo pra explicar as coisas. Mas eu não sei, eu não consigo. Você vê as ações dos black blocs, vocês verem as ações, as manifestações da esquerda, eles lá dentro, o uso do coquetel molotov dentro das manifestações petistas, esquerdopatas, mas a esquerda traz uma narrativa que o cara é de extrema direita, o cara faz um vídeo metendo sarrafo em Lula em bolos, mas as peças não encaixam nesse quebra-cabeça. Sabe? É como se fosse uma tentativa de desviar os fatos. E outra, aonde é que o cara tá nesse momento? Cadê o título aqui da matéria pra gente ver? Ó, procurado por ataque ao Porta dos Fundos, confessa crime e predirá asilo à Rússia. Tá na Rússia e pedindo asilo. Agora, aí você para, olha o que tem a ver. A Rússia, quem é a Rússia? Qual o regime da Rússia? Quem é que foi escondido ali perto do meio do ano pra Rússia falar com o partido comunista lá de extrema-esquerda? Lá é de extrema-esquerda. Partido comunista lá. Quem foi? Dona Dilma, Iglesias e Hoffman. Estão lembrados? Foram na baixa, caladinhos. Extraoficial. Justamente no período do The Intercept. Ó, para, pensa, raciocina. Lá onde está o Edward Snowden, amiguinho do Glenn Greenwald. Os dois, a do, né, foi o que ajudou o Glenn Greenwald a fazer o negócio lá nos Estados Unidos, fazer aquelas informações, roubar e coisa e tal. Aí para, a gente pensa. Essa narrativa da esquerda, de criar essa... Para mim não cola, não entra na minha cabeça que esse cara é contra a Lula e contra a Dilma, ou o Boulos não. Até porque você pega o Guilherme Boulos, é outro invasor de um movimento que gosta de invadir. É como dizer a minha mãe, você junta o Guilherme Boulos e esse cara, dá um no outro e não peça o torno, é trocar seis por meia dúzia. Vocês compreendem? Eu não sei se vocês estão conseguindo compreender a minha narrativa aqui, né? Então, na minha cabeça, na minha cabeça, na minha, há um plano engendrado aí por trás. O cara vaza justamente para a França. Por que ele não foi para Cuba, para a Venezuela? Por que ele não foi para os Estados Unidos? O cara é... Eles dizem que o cara é de extrema direita. Por que o cara não vazou para os Estados Unidos? Por que ele vai logo para a Rússia, que é o oposto do que acusam ele de ser? Não, o país de esquerda, o cara é de extrema direita. Vai fazer o que lá na Rússia? Pedir asilo na Rússia? Um cara que é de extrema direita, pô? Então, é como eu falo para vocês, é a mesma coisa do Lula dizer que a Globo elegeu o Bolsonaro. Não cola, não entra, não encaixa as coisas. Mas está aí a matéria. Canal Brasil Notícias. Espero que vocês tenham compreendido. vocês não compreenderam aí passei isso. Eu sou péssimo para explicar as coisas. Um abraço, fiquem com Deus.